É um trabalho de evangelização e vocês não são um grupo de teatro só, vocês são missionários do Senhor. Então muito, muito obrigado por esse grande valor que vocês apresentam à nossa sociedade, que nos evangeliza e vos evangeliza, tendo como centro esse personagem fundamental na nossa vida, chamado Jesus Cristo. E vos convido a manter e rezar juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou e nos deixou como o seu maior legado para a nossa história, chamar Deus de Pai. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti